O retorno da cobrança do IOF. E primeira coisa, o que é o IOF? O IOF é um imposto cobrado sobre operações financeiras. Daí a sigla IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Para quem não sabia, esse imposto está suspenso desde abril, lá no início da pandemia, ele foi suspenso. E num primeiro momento ele iria ficar suspenso até dia 3 de julho de 2020. Porém, ele foi prorrogado até dia 3 de outubro de 2020. Quando chegou lá dia 3 de outubro de 2020, o governo decidiu prorrogá-lo novamente até dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, iríamos ficar com esse imposto suspenso até o final do ano. Porém, ontem, no dia 26 de novembro, o governo voltou atrás e, através de um decreto, ele colocou que a partir de hoje, dia 27 de novembro, o imposto do IOF estaria novamente sendo cobrado em todas as operações financeiras. Isso pegou todo o mercado de surpresa. O que isso significa na prática? Que todas as pessoas físicas e jurídicas passam a ter um custo a mais sobre as operações financeiras, o imposto do IOF. E o que muda para o nosso cliente de empréstimo, sendo ele empréstimo novo, financiamento, refinanciamento, enfim, o que muda para ele? Em todas as operações que é liberado ao recurso, a tarifa do imposto IOF é cobrada diretamente na operação. No caso de um empréstimo, é descontado diretamente do valor liberado ao cliente. Então, na prática, um empréstimo que era feito com a mesma taxa de juros, com o mesmo prazo, com as mesmas características, com a suspensão do IOF, esse valor liberado era X. Agora, como vai cobrar o IOF, esse valor liberado, ele vai ser menor. Ou seja, o líquido liberado ao cliente, ele diminui. O que acontece com as operações que já estavam lançadas? Cada banco irá fazer a sua análise de como vai tratar aquela situação. Porém, todos os créditos que forem liberados a partir de hoje têm a cobrança do IOF. Alguns bancos já informaram que lá na liberação do crédito vai ser descontado o IOF do cliente. Porém, isso é uma escolha do banco e cada um toma a sua decisão. Por exemplo, o Banco Itaú consignado, ele já informou que ele vai honrar todas as propostas que estavam na esteira. Ou seja, aquilo que já estava digitado antes do dia 27 vai ser cumprido exatamente o que está lá. E o imposto do IOF nessas operações, ele vai acontecer? Sim, ele vai acontecer. Mas o banco vai absorver essas despesas para não dar constrangimento com o cliente e, para nós que somos correspondentes, o cliente, isso é muito bom. Porém, aqueles bancos que optaram em descontar o valor do IOF no valor liberado, eles podem fazer isso? Sim, eles podem fazer isso porque isso é um imposto. Então, automaticamente, a partir do dia de hoje, 27 do 11, não é uma escolha bancária. É uma escolha do governo. Então, o governo falou que todo mundo tem que pagar imposto a partir do dia 27 do 11. Então, o banco pode sim descontar do cliente essa tarifa de imposto. Por esse motivo, eu aconselho a você poder informar todos os seus clientes dessa mudança, porque se tiver alguma liberação de crédito com valor menor, você já avisou ele. Ele não vai ser pego de surpresa e isso vai evitar qualquer constrangimento no futuro. E quais as mudanças para as próximas propostas a serem digitadas? Bom, todas as propostas lançadas a partir do dia 27 do 11, no caso hoje, todas elas, sem exceção, elas possuem IOF. Porém, tome muito cuidado, tenha muita atenção. Muitos bancos ainda não parametrizaram o seu sistema. Ou seja, o IOF ainda não está descontado na hora que você lança a proposta. Porém, quando for pagar essa proposta, automaticamente vai acontecer o desconto do IOF. E para que você entenda isso e não tenha nenhum tipo de surpresa, após digitar a sua proposta, você pode tirar o espelho da proposta e consultar, ver se tem algum desconto de IOF. Se o IOF estiver zerado, quer dizer que não foi descontado o IOF naquela operação. E os bancos que já corrigiram a sua parte sistêmica, já está aparecendo o valor do IOF lá no espelho da proposta. Se já estiver constando lá o IOF, você não tem o que se preocupar e o valor que está na proposta é o valor que vai ser liberado ao cliente. E os coeficientes? Irão acontecer alterações? Sim, com certeza os bancos vão divulgar nos próximos dias novas tabelas com outros coeficientes. Pode ser que os bancos esperem a mudança do mês, já que a gente já está chegando no mês de dezembro, para divulgar. Mas sim, os coeficientes vão mudar de parâmetro porque tem um valor a mais a ser descontado naquela composição de coeficiente. E para os correspondentes, altera alguma coisa em questão do comissionamento? Como vocês sabem, algumas operações, principalmente no crédito consignado do INSS, algumas comissões ficam acima do flat permitido pelo Banco Central. E a comissão, ela só chega à vista para o correspondente porque acontece uma operação de antecipação de recebíveis. E essa antecipação nada mais é do que um empréstimo. E como qualquer outro empréstimo, desde abril, essa operação estava com o IOF também isento. A partir de tempo de hoje, esse IOF também passa a ser cobrado na operação de antecipação. Ou seja, o custo para fazer essa antecipação vai aumentar. Automaticamente, se a gente não tiver nenhuma mudança na grade de comissão diferida, provavelmente esse custo de operação de IOF vai refletir lá na ponta também. Mas isso é uma coisa que nós temos que aguardar porque pode ser que os bancos compensem esse custo na operação de outra forma. Então, por fim, reforçando, instrua corretamente os seus clientes para que eles não tenham nenhum tipo de dúvida quando eles forem receber o valor do seu crédito. Dessa forma, você vai evitar qualquer reclamação futura. Vamos lá e boas vendas!